E aí pessoal, eu tava ali me informando a respeito do Onix da Chevrolet Como vocês sabem, a HB20 chegando, as outras montadoras começaram a se preocupar E comparando com a HB20, não vai ficar vivendo muito não, viu? Vou mostrar pra vocês agora o Onix Previsão de começo de vendas aqui no Brasil da Chevrolet Novembro de 2012 já Tá tendo pré-venda do modelo Esse é o Onix 24 Hours Modelo mais completinho Contorno comprado Eu achei muito bonito E aparentemente maior que o completo direto, o HB20 Pelo que eu colhi de informações aqui, o valor dele vai ser a partir de R$ 29.000 Vou tentar ver outros modelos Aqui o outro Onix Aqui versão 1.4, versão 1.0 Aqui versão 1.4, versão 1.0 Vou tentar ver outros modelos Aqui versão 1.5, versão 3.1 Vamos ver If SoC Esse aqui é o MyConnection 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 MiConnection Não sei como é que liga o parol É bonitinho